Eu vou voltar para a carta, tudo bom, Gustavo? Eu queria saber as suas impressões sobre por que ela atraiu tanta gente, tanta gente diferente em tão curto espaço de tempo. Eu até brinquei quando eu vi a carta que eu nunca esperei ter um manifesto em que tivesse a Lola Carvalho e o Roberto Setúbal assinando junto. Achei bastante peculiar que a carta conseguiu unir correntes muito diferentes e quando ela começou eram algumas centenas, no final da noite de ontem eram 500, na hora que eu saí da redação virtual já eram 1.500. O que é que essa carta simboliza? A gente tem uma deterioração dos ânimos, as pessoas estão perdendo um pouco da paciência. Eu queria entender um pouco mais o simbolismo de ter tanta gente diferente numa causa igual. Então, acho que é a demanda por sensatez suplantando uma doença nacional que é a demanda por mágica, que é sempre muito grande em situações difíceis da economia. E aqui não tem mágica nenhuma. A carta propõe quatro coisas muito simples, vacina, máscara, coordenação, coordenação no sentido que nós temos uma divisão de trabalho entre municípios, estados e união, que naturalmente precisa ser trabalhada, enfim, como diz a Constituição, inclusive, todo mundo meio que faz a mesma coisa, pode fazer a mesma coisa. Portanto, a coordenação aí é, talvez, melhor dizer que não é um terceiro elemento que inclui todo o resto, mas coisas simples como máscaras e vacinas são consenso. Como exatamente fazer distanciamento social, aí já é mais complexo, mas talvez é uma forma de ver que o local é muito importante e o diálogo entre o local e o nacional. Essas coisas estão na carta, escritas de uma forma muito simples. É difícil não gostar da carta. E isso acho que vem num momento muito bom, que nós estamos precisando de sensatez e de conciliação e de caminhos simples que não são mágicos, mas que são efetivos e vão abrir aí as possibilidades de solução no decorrer do tempo com a conversa das pessoas.